Estamos de volta e é hora de conferir os destaques do Esporte Cultura de hoje com ela, Tainá Martinez. Boa tarde, mana. Conta pra gente o que vai rolar hoje por aí. Boa tarde, Elta. Boa tarde pra todo mundo que tá ligadinho aí no Jornal Cultura, primeira edição do Esporte Cultura de hoje. Nós vamos falar do Paissandu, que já iniciou o trabalho de ida ao mercado para montar o elenco que vai disputar a temporada 2024 pelo Papão. O Paissandu, que tem uma temporada cheia no ano que vem, vai disputar a Série B, tem campeonato paraense, Copa do Brasil, uma série de competições que o Papão vai precisar montar um elenco forte e firme pra aguentar o tranco aí desse calendário cheio em 2024. Ainda falando em jogador paraense e futebol paraense, tem um jogador que pode entrar para a história do Fortaleza neste final de semana, caso conquiste o título da Comebol Sul-Americana. A gente vai mostrar daqui a pouquinho uma reportagem super especial, até porque também estamos no clima dessa decisão entre Fortaleza e LDU. E claro, vamos conhecer neste final de semana o último finalista do Parazão Série B1. Canaã e Parauapebas se enfrentam neste sábado, 4 horas da tarde, com transmissão ao vivo aqui da TV Cultura. E já estamos contando as horas pra gente conhecer o segundo classificado pra essa grande final. Quem vai para a elite do Parazão em 2024? A equipe do Santa Rosa vai assistir de camarote essa partida, porque já está classificada pra essa grande final. Você já sabe, Jaelta, o Esporte Cultura de hoje tá demais e tá todo mundo super convidado, viu? Coladinho contigo, 1h20 da tarde. Já estamos esperando pra saber mais detalhes sobre tudo isso. Obrigada, viu, Tainá?